Música Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade Tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos Você vai poder participar de boa aí com grande chance de você conseguir ganhar o Gift Card Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas Quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card Pode participar nos 12 jogos Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Faz Game que tá aí na descrição E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10 Você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez Vídeo de leste, de último dia na terra O vídeo de hoje Nós vamos cumprir essa missão aqui, ó Junto com os candangos aqui, tá galera? Junto com os candangos aqui E vamos ver o que tem pra oferecer aqui pra gente O... Aumento aí, a curta distância Pá, vamos ver aqui, ó Beleza, 100% Levado, ganha Experiência, não preciso, beleza Não vou pegar essa parada aqui não, galera Vou pegar essa parada aqui não Então galera, o que a gente vai fazer aqui, cara? Vamos aqui nos camarada aqui E vamos ver aqui as missões que faltam pra gente aqui Mas antes da gente buscar Completar nossa missão aqui Eu gostaria muito De pedir o like de vocês Agora, galera Agora 5 segundinhos pra dar o like Vamos lá, rapidinho Show! 5 segundos passou rápido Já deu o like Coloca assim Hashtag like Beleza, galera? Mas vamos pro vídeo aqui, ó Tá faltando um baú do trocador Do contrabandista Tá faltando aqui É... 6 caixotes perigosos E aqui tá faltando Um... Um machadinho de ferro, tá? O machadinho de ferro Nós já vamos concluir Que a gente tem as paradinhas aqui já Eu trouxe aqui de propósito Pra vocês aqui Beleza, show! Vocês vão ver como é que tá aqui Nossa parada aqui E isso aqui, galera Que eu vou levar lá pro trocador Beleza? Isso aqui a gente tem as paradinhas Que sobrando aqui A gente leva lá também Lá pro... Pro evento lá Porque aqui tá acabando Já o evento aqui Vamos botar um dirigir aqui E vamos partir com tudo, galera Ó, estamos aqui Entrando aqui na área do vendedor aqui Vamos fazer a nossa troca lá, tá, galera? Eu quero cortar essas paradas aqui Mas eu cheguei falando antes Tubarão fala pra caraca, né, galera? Não sei se vocês já repararam isso daí Mas vamos lá, vamos lá Vamos chegar aqui no vendedor aqui Vamos completar a nossa missão ali Vamos pegar mais um caixote Pra parada ficar insana, né, galera? Parada ficar insana aqui, ó Show! Caxotinho, beleza Beleza Tamo com mais arma legal aqui, tá, galera? Tamo com mais arma legal Facão, pá E vamos ver esse candango aqui, galera Vamos ver esse candango aqui Vamos destruir essa parada aqui Que tá atrapalhando a gente aqui A visualização ali, né, galera? Pô Olha isso, galera Olha isso Vamos lá Vamos trocar Será que dá pra dar uma porrada? Ô, ô Ai, meu Deus do céu Nele aqui não dá, não Vai lá no... Vai lá no... Quer ver? Vamos ficar aqui de frente Aqui, ó Beleza Vamos tirar um printzão aí Bonito, boladão Todo mundo tá ligado aí Quem manda aqui somos nós, né, galera? Vamos ver aqui, ó Não dá ali por trás, não Beleza Vamos ver o que ele tem pra gente aí, tá, galera? Vamos ver aqui, ó Vamos colocar essas paradinhas aqui Beleza Eu podia ter trago lanterna, tá, galera? Eu tenho uma lanterna aqui Vamos colocar essa parada aqui Dá pra gente pegar Um dos três aqui, tá, galera? Vamos ver aqui, ó É... Vermelho Dá três... Ah, não quero Isso aqui eu não quero Experiência eu não quero Aumenta a quantidade de minério E madeira obtido por dez minutos Opa E sim, galera Isso aqui por último aqui é o quê? Dá a chance de causar dano crítico Com uma arma de longa distância Por dez minutos Rapaz Os dois setenta e cinco Sei lá, sei lá, sei lá Vou deixar no comentário Qual que vocês acham Que o tubarão deve pegar, tá, galera? Deixa aí no comentário Qual que vocês acham Que o tubarão deva pegar, beleza? Rapaz Eu tenho que decidir logo Antes que esse camarada suma, né, cara? O evento tá aí pra acabar aí É... Minério, cara Eu vou fazer estrago no... Eu vou fazer estrago aqui, galera Eu vou fazer estrago aqui Nessa parada aqui Vai ser nessa parada Que eu vou fazer estrago Vamos fazer o seguinte, galera Vamos pegar nossa moto aqui E vamos partir pro nosso objetivo Que é pegar os caixotes, beleza, galera? Vamos partir pro objetivo aqui Que é pra pegar os caixotes E completar nossa missão Vamos lá, galera Então, galera Chegamos aqui na floresta nível três, tá, galera? Aquele esqueminha lá Que a gente vai fazer lá Ó, já tá vindo o candango ali, ó Já passa a pecar a gente já E já era Outro vai cuspir na gente Vai cuspir na gente Ah, moleque, cuspiu Já era, já era Já era Não deu, não deu, galera Infelizmente, não deu Beleza Não vou pegar essa parada aqui, não, tá? Vou traçar o objetivo aqui, galera Que é poder invadir aqui Era pra mim vir com a arma de fogo aqui Já passar a pecar geral, né, galera? Pra não perder tempo Mas nós vamos lá Qualquer coisa eu faço um cortezinho no vídeo aí Pra parada não ficar muito... Muito zoada, né, galera? Muito zoada aí Quase que ele cospe na gente Vamos pegar a frutinha aqui A gente pega Qualquer coisa que sai do mapa aqui, tá? Pô, cara Que isso Deu gordão, mano? Rapaz, o bagulho aqui tá louco Tá insano, malandro Pula não Beleza, show Mais duas aí A gente sapeca Que o curuco dele Dá um bico Podia pra dar um bico ali, né, galera? Tô agastando atadura pra caraca, galera Mas vamos lá Vamos lá Beleza Show de bola Ih, já tomo com fome, galera Já tomo com fome Putz Beleza Vamos abrir um caixote aqui É, moleque Aí sim Ficou bonito, hein, galera? Aí sim Ficou bonito Ah, bugou, cara Pensei que tinha bugado Vamos pegar essa parada aqui Vamos deixar isso aqui ali Isso aqui eu não quero Isso aqui eu não quero Isso aqui eu não quero Pega isso Pega isso Pega isso Pega isso Beleza Show de bola Show de bola Ah, é o lobo O lobo a gente sapeca ele aqui Bonito aqui Vamos ver aqui, ó Tem outra ali Outro caixote Livrinho aqui pro tuba, galera Livrinho, livrinho Também matamos um zumbi Que não acabava mais, cara Ó Opa Pera aí, galera Joga essa parada pra cá Vamos comer essa parada aqui Isso aqui eu quero, galera Isso aqui eu quero Tô muito tempo com Tô muito tempo aqui, hein, galera Vamos botar essa parada aqui Vou tirar essa Roliman aqui Vou pegar o peixe Vou pegar o peixe porque Ó, ó Ah, demole, galera Fiquei com medo de Ah, tem outro caixote ali, ó, galera Tem outro caixote ali Soltinho Três caixotes Cara, que sacanagem Levanta, porra Aí não, galera Aí é muito azar, malandro Porra Travou aqui Que raiva, malandro Porra Não, não posso ficar sujo, né, galera Não posso ficar sujo aqui Se eu ficar sujo aqui Como é que eu vou completar Nossa missão aqui, galera Como eu vou completar Nossa missão aqui Sujo Tá maneiro, ó Ó Tem outro ali Veio ele Veio ele sujar o tuba Veio ele sujar o tuba, galera Veio ele Show Consegui sair a tempo Arranquei o furuco dele Beleza Já pegamos cinco caixotes, galera Cinco caixotes Será que vai dar pra abrir? Vamos ver Ih, vai dar pra abrir aqui, hein, galera Dá pra abrir A gente pega e mete o pé, galera Pega e mete o pé Show Vamos comer essa parada aqui, galera Vamos comer essa parada aqui Beleza Eu vou botar no lugar desse Da antena, cara Acho que tem uma antena Que não acaba mais Então vambora, galera Vou meter o pé aqui O que que eu vou fazer? Eu vou em casa tomar um banho E já volto Então, galera Chegamos aqui, ó Na pedreira aqui, ó Nível três, tá E vamos lá Vamos no miudinho aqui No sapatinho, né, galera Vamos pegando essas frutinhas aqui Essas frutinhas aqui É importante aí, hein, galera Vamos no miudinho No sapatinho aí Chamar os verdinhos Vamos lá, galera Vamos invadir ali, ó Pegou um gordão Cara, o gordão já tinha matado Um gordão, rapaz Saiu do mapa Aparece o gordão de novo É impressionante isso, hein, galera Tem que ficar atento no mapa Porque tá Tá carne em pescoço Arranca o curuco dele Arranca o curuco dele Beleza Show Caraca Já era, galera Já era Cara, não sujou, galera Não sujou o tuba Então já vamos abrir O segundo baú ali Comer uma atadura aí Trinta e nove Beleza Pega Vamos lá Baixa Opa Pensei que tinha baixado Cara Vamos lá Arranca o cruuco dele Já era Já era Vamos lá Vamos no miudinho lá Cara, vou pegar aquele logo ali, galera Vou pegar logo ele ali Pra ele não atrapalhar a gente Que se vier o O verdinho ali Pegar a gente Já era, tá, galera Depois eu limpo essa parada toda aqui, tá Isso daqui é o de menos Putuba, tá Esse Boa Show, galera Show, hein Precisa de mais caixote, hein Galera Precisa de mais caixote aí Pra poder garantir, hein Ó Ó Beleza Show Já era Nas perninhas dele Pra ficar legal Cadê os caixotes aqui? Outro caixote aqui Soltinho, galera Soltinho Beleza Já pegamos três caixotes aqui Precisava de dois só Beleza Show de bola Olha isso, galera Olha isso Vamos ver se tem outro caixote pra cá Vamos matar logo esse zumbi aqui, galera Vamos matar logo esse zumbi aqui Ele viu a gente, cara Rapaz Será que tem mais caixote por aqui, cara? Galera Eu acho que eu já peguei todos os caixotes Vamos meter o pé aqui, galera Vamos meter o pé aqui Vamos lá pra nossa caixanga lá E vamos ver, galera Chegamos, galera Chegamos na nossa base aqui Vamos lá nos camarada lá Vamos ver o que ele tem pra gente aqui, ó, galera Ó Concluímos na raça, tá Primeira vez Ó Estamos na reputação nível 8 A primeira vez Que que nós fizemos Nós compramos Agora foi na raça, tá, galera? Concluímos aqui, ó Veja o mapa Eu coloquei uma marca nele Não se esqueça de levar uma mochila Ferramentas E uma boa arma, tá, galera? Então Tá ligado aí Como é que vai ser a parada aí Beleza Vou no mapa aqui Pra gente ver Quanto tempo que tem essa base aí Pra gente depois se estruturar Beleza? Vamos lá, galera Vamos lá Que a parada aqui tá Carne de pescoço É... Vamos lá Cadê? Vamos fechar aqui, ó, galera Vamos fechar aqui Ele botou aqui, ó Cadê? A base aqui do camarada aqui Beleza? Show de bola Nós temos oito horas Pra definir aqui Valeu, galera? Nós vamos atacar Um play aqui E vamos que vamos Tá, galera? Eu tenho certeza que isso aqui é boot Beleza? Tô partindo Abração Fui